. 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 Meu Deus, essa pessoa que eu não consigo gravar, essa pessoa que eu não consigo gravar, o grande corpo de velho é tão grande, meu Deus. Ele está suportando em minhas roupas. Ele está suportando em Jesus. Chama essa pessoa para fora desse posto agora. Chama essa pessoa para fora dessa cisterna. Chama essa pessoa para fora porque ele é a vida de Deus. Fala com Deus, Felipe. Fala com Deus, profeta. Fala com Deus, profetiza. Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Vai crescer a pessoa para cá agora. Vai crescer a pessoa agora para o meu mar. É o mistério da mão da minha boca, meu Deus. Oh, Senhor! Vai crescer a pessoa aí naquela época. Vai crescer a pessoa aí agora para o meu mar. É a mistério da minha boca, meu Deus. os jovens estão organizados aquela pessoa que não vai apoiar o mal da justiça não vai ganhar cem vezes aquela pessoa que chama para o ministério eu estou arrancando nas ruas de satanás de aguardar e chora da luta para o Senhor Jesus esta pessoa que não conseguia me chamar de uma voz é uma pessoa que está amando agora e estou esperando o nome de Jesus e esse é o outro milagre da glória de Deus ... 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 dele, e com o sangue e carnezinho, de nós, em Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa, o Senhor entrar, e o Senhor sair, porque grande fúria, o inimigo tem em suas vidas, mas o Senhor Jesus, Ele diz que, nem o mal te sucederá, e nem paga alguma desgrada em casa, porque contra Jacó, não há enlutamento, e não toda fé, preparada contra vocês, ela não prosperará, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, que eu convido, a irmã Marcilene, para dar, a bênção apostólica, a bênção, que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, e as duas constelações da Espírito Santo, sejam cada uma de vós, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, que todos dizem, amém, Jesus, Amém! Amém! Amém. Amém. Amém.